A Expo Forest para a gente é um prazer estar presente nessa feira, que é a maior feira florestal dinâmica do mundo. A gente tem como principal objetivo estar mais próximo dos nossos clientes. A gente trouxe toda a nossa equipe de construtores florestais para atender os nossos parceiros aqui na feira. E é uma feira que nos permite realmente trabalhar essa proximidade, rever os nossos colegas, os nossos fornecedores e trazer o que a gente tem de mais moderno para o setor florestal no quesito de insumos florestais. Casa do Adubo, como é uma das maiores distribuidoras florestais do Brasil, para a gente é muito importante estar aqui na Expo Forest nesse ano de 2022. O pessoal da Casa do Adubo está sempre dando suporte. Todos os vendedores são engenheiros florestais, então além de vender, eles trazem um suporte, resolvem alguns problemas, doenças, pragas, essas coisas, eles estão atendendo. E a feira é um lugar de encontro, to work, e nada melhor do que a gente estar junto com o pessoal que atende. A gente encontra clientes, além de produtora, eu sou prestador de serviço, então encontrei clientes aqui, tive reuniões aqui, junto com o pessoal da Casa do Adubo, que atende muito bem a gente nessa parte de insumos. O atendimento é top, eu gosto, um atendimento bem personalizado, nunca tivemos problema de entrega atrasada, essas coisas, isso é de coração mesmo. Então assim, a empresa atende bem, traz solução, traz produto, teve preço, a gente chegou na Casa da Adubo por cotação e preço. A gente tem recebido um grande número de clientes, a maioria dos nossos clientes que a gente atende em todo o Brasil, está presente na feira, o nosso stand está sendo bastante requisitado, bastante visitado, clube muito seleto, uma oportunidade muito boa, está cada vez mais próximo dos nossos clientes. A gente tem recebido um grande número de clientes, a gente tem recebido um grande número de clientes,